Pra cima, fecha o olho e respira, só respira Inala e respira, 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 relaxa, relaxa E relaxa o caralho, porra, os caras é time de major, porra, se a gente ficar relaxado os caras vai atropelar a gente, porra É bomba, é bala, caralho, agora regaça os caras, eita, pra humilhar, porra